Gente, informação que acaba de chegar, informação importante, mais uma, né? A Controladoria Geral da União concluiu que não houve sobrepreço na compra da Covaxin. A negociação da vacina indiana entrou ali na mira da CPI da pandemia, depois que os irmãos Miranda denunciaram uma suposta cobrança de propina. A apuração é da Renata Agostini. Conta, Renata. Mona, esse relatório está ali, nos últimos detalhes, está quase pronto para ser divulgado pela CGU. Num dos pontos de avaliação ali dessa investigação preliminar, era justamente o preço. A Covaxin é a vacina mais cara, né? Que foi negociada pelo governo. E havia, inclusive a suspeita que foi colocada pela CPI da pandemia, de que inicialmente a Precisa Medicamentos, que representava a Barat Biotech, havia indicado ao governo um valor de 10 dólares por dose para, no fim, fechar a 15 dólares. A CGU entendeu que há elementos para dizer que essa indicação inicial não significava uma oferta. Também que não houve aquele sobrepreço que a CPI também indicou de 1.000% frente ao que o laboratório indicava meses antes desse contrato ser fechado. Em relação a preço, a CGU caminha, então, na direção de que não houve irregularidades. O que os técnicos que estão debruçados sobre esse contrato identificaram até agora foi que existe conformidade nesse aspecto.